Música 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 Vilarejo Viu? Vilarejo Faz parte do Vilarejo São Francisco Hoje é dia de off-roça Off-road nas estradas Que vai pra roça Aqui no estado do Ceará Música E como choveu, ó Tá bem bacaninha Por incrível que pareça e vocês não acreditem Nós estamos passando frio Aqui na região De Pedra Branca, Tauá Cento e poucos quilômetros depois de Quixadá e Quixeramobim Música Música Nós estamos indo ali na casa da Dona Célia Dona Célia, além de seguidora aqui do canal e no Instagram Ela é Sogra Do irmão do Matheus O Matheus é o Kafka de Bala Como já apelidou ele O Matheus Que viajou com a gente aí recentemente A Amazônia É o Matheus de Marituba Nós saímos lá da casa da mãe dele agora Na cidade de Pedra Branca Quando vocês viram as fotos aí É a mãe dele e o padrasto dele aí Na cidade de Pedra Branca Nós fomos recebidos por ele lá na cidade de Marituba Onde ele mora E agora fomos recebidos aqui na casa da mãe dele O irmão dele, a cunhada dele recebeu a gente aqui E como a gente fala E como a gente fala, a gente vai aí Fazendo amizades pela região Estamos indo no sentido sertão Sertão tanto Piauí e Ceará Estamos indo rumo a Que news do Viana Já faz um bom tempo que nós estamos Mas o gelé enrola Tá Pra caramba Aí acabou que já faz 15 dias que a gente saiu de Belém E ele falou que nós estávamos indo rumo Aos Kenes E como pra nós Toda estrada é caminho Nós estamos indo Olha só a região de esquerda Como vocês podem perceber Já é Junho E ainda está tudo Verdinho, verdinho, verdinho Estamos mais de 300km da capital Do litoral Mas eu acredito que é por ser Região de Serra mesmo Música 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 Agora tem que perguntar Onde que a Tonha mora? É aqui que ela mora? Entra Entra por aqui E chegamos no alto da Serra, na casa da Tonha de Tonha Aqui é uma coisa engraçada que tem É que o ponto de referência de uma pessoa é a outra Eu tava falando pra minha filha, eu digo, mulher, eu não sei se eu tô sonhando ainda que eles vão vir Eu tô fã demais de vocês Você não chamou? Você não chamou pra vir? Eu ia conhecer de perto Só que a geleia é mais bonita pessoalmente, né? Não, menos, né? Nossa, se não fosse esse baú eu ia era junto logo Eita, neguinho, olha aí, você tá onde? Na casa do nordestino, e é assim Naquela Tonhinha aí do seu Antônio Tonhinha do seu Tonho Tonhinha do seu Tonho Porque se não for Tonhinha do seu Tonho, é Tonhinha do seu Zé, Tonhinha do seu Jão É porque aqui, acompanha, olha aqui, ó, 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 ó É o líquido precioso Coca-Cola, a dona Tonhinha aqui, ó Feliz da vida com a visita em Lúcio dos meus amigos que eu conheci hoje, nossa É, dona Tonhinha, cuidado, olha aí Querendo conhecer logo a geleia e Natália, meu Deus Ó o seu Antônio ali também comendo, ó Seu Antônio Uma sopinha aí, ó, olha aí É, Oncotô Pedra Branca, sítio São Francisco Oncotô, neguinho, valeu Se despedir dos corinthianos, tudinho agora Né, dona Tonhinha? Os corinthianos, né É, aí vai Não Não Tudo de bom Seu Antônio Seu Antônio é corinthiano, pelo menos, seu Antônio Você é corinthiano? Eu sou palmeirense Você é palmeirense? Então, tchau O seu também é palmeirense? Oh, eu sou palmeirense Mas foi muito bom, foi muito bom Gostou da visita? Gostou da época, porque eu amei Eu amei a visita de vocês, com certeza Vocês vão voltar mais vezes, se Deus quiser Amém Aí, como vocês viram A gente desviou um pouco o caminho Pra chegar aqui na casa da dona Tonhinha Foi Acho que 10km Assim Hã? Não sei Ah não Não deu 7km Sei lá 7km Por aí Do asfalto aqui Do asfalto aqui Ah, agora é o famoso pra descer todo santa ajuda Aqui é Belém da Serra Serra de Belém Alguma coisa assim Já é um povoado mais pra cima de Pedra Branca 20km depois Aqui são tudo Meio que parente do Mateus Lá de Maricuba do Pará Tchau 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 Hoje o nosso dia vai ser por aqui Passando pela cidade de Salitre Segundo os locais A capital da Macaxeira Ou não, da Mandioca Mas pra mim que sou de Rondônia Macaxeira Para o povo da Bahia, Aipim, você pode escolher um dos três nomes aí para chamar na sua região, na sua cidade. Macaxeira, Mandiago ou Aipim. E Salitre é uma cidade pequena, acredito que não tenha nem 10 mil habitantes. Fica quase na divisa Ceará-Piauí. E aí na frente é o nosso amigo e irmão Lampião. Nós estávamos na casa dele lá na cidade de Campos Salles. E hoje nós estamos indo para o interior, que é a cidade da família dele. Vocês já chegaram a ver a gente lá na época da pop, quando a gente participou da tal da farinhada. Até o Jalé jogou bola com as crianças, que hoje já são tudo adolescentes, né? Nem criança mais são. Olha lá, o portal. No portal está escrito o que é o que? Salitre, terra da mandioca. E a gente vai ter, acho que, 12 quilômetros de estrada de terra, areia. Vocês vão ver aí. O que eu lembro era um areião bem forte. Não sei, né? Como eu falei, na época da pop, já faz 3 anos que a gente veio aqui. Olha o açude. Já chegamos aqui na cidade de terra. Já chegamos lá. Aqui ó, mais uma represa que encheu O povo aqui tá tudo feliz Porque esse ano Muitas represas e muitos rios Que não tinha pegado água nos últimos anos Pegou bastante E por enquanto tá só cascara Ali não achamos pedaço de areia não E aí E aí Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid Always work towards a prime Surround yourself with open minds People can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action And with a little time Just be patient, make a statement Try to enjoy your life Try to enjoy your life Menos do que, segura então Ai Tu tá vendo que mais curva que parei Tu vai fazer curva rápido Não, não Não, não Eu dei igual Tá, tô fácil Não, não Não, não Não, não Não, segura de novo Ai Meu Deus, meu Deus Graças a Deus Chegando Tá aqui ó O porquê de Salidre É a terra da maniota, da macaxeira Do aipim As plantasões aqui é grande Ai che3 Ai che3 Ai que3 Ai que 3 Apa losses Am Cyclone Ampine Am絆 Am Diam Lil Am 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri